As escolas da capital participaram nesta quinta-feira do desfile cívico que foi realizado no Sambódromo e acompanhado por milhares de pessoas. O desfile cívico em homenagem à elevação do Amazonas à categoria de província reuniu no Sambódromo cerca de 15 mil estudantes da capital. O momento em que a gente rememora aquele momento histórico que o Amazonas adquiriu, a sua maioridade lá atrás, o momento que permitiu que chegássemos hoje a um estado forte e pujante como temos hoje, mas é bom também a gente repletir nesse momento e nós precisamos ter um Amazonas mais forte ainda, na medida em que a gente tem que ter o desafio de explorar as nossas riquezas, nós temos que são muitas, de forma sustentável. A estimativa era de um público de 40 mil pessoas, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, o evento foi prestigiado por cerca de 30 mil espectadores. A mais importante matéria-prima com que se constrói o país é o entusiasmo da juventude. E nós estamos vendo aqui cerca de 15, 16 mil jovens mobilizados e vibrantes, expressando o seu sentimento de patriotismo. Então, isso que a gente vê aqui em Manaus, aqui no Amazonas, é absolutamente especial em relação a qualquer outro lugar do Brasil. Durante o desfile, estudantes de 103 escolas apresentaram painéis ilustrativos, ressaltando o valor dos recursos naturais, programas educacionais e projetos sociais desenvolvidos no Amazonas. O evento também contou com a apresentação de mais de 20 fanfarras escolares. Legenda Adriana Zanotto